E escolas da rede pública de ensino vão receber equipamentos eletroeletrônicos do programa Computadores para Inclusão Digital. É um acordo assinado hoje entre o Ministério das Comunicações e a Caixa, vai destinar cerca de 23 mil computadores para o projeto. O programa Computadores para Inclusão é uma ação do governo federal executada pelo Ministério das Comunicações. Ele foi criado para apoiar e viabilizar a promoção da inclusão digital em 19 centros de recondicionamento de computadores espalhados pelo país, como este. Esses espaços são adaptados para a montagem de equipamentos eletrônicos e a realização de cursos profissionalizantes e oficinas. Desde a criação do programa em 2017, quase 33 mil computadores já foram doados e recondicionados e distribuídos para mais de 700 municípios brasileiros. E foram ofertados 145 cursos capacitando mais de 23 mil jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social que tiveram suas vidas transformadas pela educação e profissionalização em tecnologias da informação e comunicação. Por meio de um acordo assinado entre o Ministério das Comunicações e a Caixa Econômica Federal, o programa Computadores para Inclusão vai destinar mais 23 mil computadores do Parque Tecnológico da Caixa em boas condições de uso para escolas públicas brasileiras e pontos de inclusão. Permite que nós doemos esses 23 mil equipamentos e dentro desse contexto todo que já foi colocado, equipamentos que de forma objetiva poderão ser aproveitados na sua integralidade. O Ministério das Comunicações já investiu mais de 38 milhões de reais em benefício do programa. A gente tem buscado valorizar, ampliar, fortalecer o programa antigo, mas que acredito que em nenhum momento teve o protagonismo e o apoio que está tendo por parte do Ministério, como teve esse ano. E a gente tem buscado ampliar isso através dessas parcerias, porque nada adianta a gente ter essas estruturas, as pessoas, se a gente não tiver os equipamentos. Então a gente precisa dessas parcerias para fazer isso acontecer e depois fazer isso chegar na ponta, equipar escolas e equipamentos públicos.